Tanto faz isso Tanto faz dizer adeus ou tchau Se você se vai, tanto faz Dizer adeus ou tchau Se você não se vai, tanto faz Dizer alô ou oi Ir ou ficar, tanto faz Dizer alô ou oi Ir ou chorar, tanto faz Dizer amor ou não Telefonar, tanto faz Dizer amor, amor Até demais, tanto faz O que você fala, se tanto faz O que você faz, tanto faz O que você fala, se tanto faz O que você faz Mas Se fizer O que quer Tanto faz Não precisa Dizer Tanto faz dizer como vai Se você se vai, tanto faz dizer até mais ver Se você não se vai, tanto faz o que você fala Se tanto faz o que você faz Tanto faz o que você fala Se tanto faz o que você faz Mas Mas Se fizer Se fizer O que você quer Tanto faz Tanto faz Não precisa dizer Mas Se você me quiser Tanto faz Não precisa dizer Não precisa dizer Não precisa dizer Se você não se vai, tanto faz O que você faz Tanto faz Tanto faz Se você não se vai, tanto faz Se você me quiser Se você me quiser Tanto faz Se você me quiser Não precisa dizer Não precisa dizer Se fizer Se você não se vai, tanto faz Se você não se vai, tanto faz Se você não se vai, tanto faz Se você não se vai,anto faz Se você am, tanto faz Tanto faz